A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olhe para as estrelas tão distantes Nós temos essa noite Quem precisa do amanhã Nós temos essa noite, amor Por que você não fica No fundo da minha alma? Eu estive tão solitário Todas as minhas esperanças Desaparecendo Eu tenho ansiado por amor Como todo mundo faz Eu sei que continuarei procurando Mesmo depois de hoje Então é isso, garota Eu já disse Isso tudo agora E aqui estamos nós, amor O que você diz? Nós temos essa noite Quem precisa do amanhã Nós temos essa noite, amor Por que você não fica? Eu sei que é tarde Eu sei que você está cansada Eu sei que seus planos Não me incluem Ainda assim Aqui estamos nós Ambos solitários Ambos solitários Ambos solitários Ambos solitários Nós temos essa noite Quem precisa do amanhã Vamos fazê-la durar Vamos encontrar um jeito Apague a luz E vem Pegue minha mão agora Nós temos essa noite, amor Por que você não fica? Nós temos essa noite, amor Por que você não fica?